E nós sabemos que tanto a Alphabet como o Mark gostam muito de criar ciclones, não é? Eu lembro-me no Facebook, no blog, até há uns três anos, sim, até possivelmente três anos, o meu tráfego era consistente e alto. E eu sei que o meu tráfego, 70% vinha do Facebook. Era aí que eu apostava, era aí que eu dinamizei, era aí que eu ponho os cartuchos todos, porque nunca fui um homem de Twitter, nunca atinei muito com aqueles 140 caracteres e tal, não sei o quê, e aquela euforia de opinião que a pessoa já nem consegue perceber o que é que está a dizer o quê. Portanto, sou mais e mais, mais calmo que é o Facebook. Também o Instagram não me interessa muito porque, af e ao cabo, não tem uma fotografia. Tem piada, mas é por aí. Agora, quando o Facebook mudou o algoritmo, eu fiquei, eu dei uma queda de 50% de visitas, porque vinham dali e isto transformou-me seriamente o meu negócio e nunca recuperei, e nunca recuperei. Também porque, se calhar, foi aí que eu percebi que isto é mesmo muito efêmero e sou o one-man show, não tenho equipa, não tenho que pagar ordenados. Eu, se calhar, tinha que acalmar aqui um bocadinho o meu ritmo de trabalho, porque, af e ao cabo, eu era um jornal inteiro numa pessoa e fazia vídeo, e ainda fazia edição de vídeo, quando tinha tempo, e, de repente, com estes anos a passar e com estas confusões, como tu disseste, que eles fazem o que querem, portanto, até que ponto é que vale a pena estar a arriscar e a trabalhar tanto neste processo quando amanhã pode ser outro, o podcast é a resposta quase ideal para isto, porque as plataformas são diferentes. O método de disseminação é quase idêntico, também vai pelo algoritmo, também é pelo Facebook que tu chamas as pessoas, ou por outras coisas, mas há um feed, há um RSS feed da tua plataforma que te multiplica a possibilidade de ouvir-nos noutras plataformas, o teu único trabalho, para além do óbvio, é dizer às pessoas, eu estou aqui, mas este é o trabalho de toda a gente, desde os youtubers aos influencers. Portanto, nós podemos é ser mais calmos, porque também não podemos fazer grandes coisas, não é? Não podemos gritar a sete vendos e dizer, mas palermo, esses não podemos. Há youtubers que fazem um trabalho excelente, excelente, há um stand-up comedies, comedians, que eu rio-me mesmo à brava, eu até posso falar do Batáguas, que para mim me enche as medidas, porque é um tipo, pá, que é um tipo muito americano naquilo que faz, porque chega ao limite em tudo sem medo, e depois repisa ao limite quando o chateiam, e eu acho que faz muita falta essa coragem, e com muita qualidade. não é a geneira fácil, de outros, que é isso que me tira do sério. Começo a ouvir a geneiras e, é pá, não, não. Não vou ouvir mais este fulano, porque isto é, parece as geneiras dos anos 20, quer dizer, dizia-se uma geneirinha toda a gente se ria muito, nem surdina, porque ficava mal e tal. Portanto, há muita gente que faz coisas fantásticas, a bomba do fofinho é outra, por exemplo, talvez esteja agora quase naquele limite que é melhor, é pá, não é preciso ganhar tanto dinheiro, faz como fazias até hoje, não vais para aí acima. Ah pá, mas quer me dar a mim? Estar nessas posições, um bom dinheiro é fazer aquilo que se gosta. Ainda tenho que batalhar muito, e agora com um podcast ainda tenho que batalhar o triplo ou o quádruplo para lá chegar. Mas estou convencido que, ao contrário, porque, atenção, eu ainda estou a tentar perceber quais são os segmentos que as pessoas querem ouvir mais, e estou a começar a chegar a conclusões ao fim de 3, 4 meses. Eu tenho 60 e poucos episódios gravados, arrisquei no episódio de 7, 8 minutos, algumas coisas de 15, 20, quando são diálogos, mas quando são análises, por exemplo, equipamentos, eu não quero superar os 7, 8, porque acho que as pessoas não têm paciência, e mesmo as notícias que eu dou, faço as gordas da semana e faço o resumo dos leads que as agências me mandam, também não quero que sejam mais do que 6 ou 7 minutos, não vale a pena. As pessoas depois... Mas as conversas, quando são interessantes, são como as cerejas. E eu aí acho que não vou ter problemas em ter uma hora, uma hora e tal de conversa, porque as pessoas querem ouvir. O preciso é de tentar perceber, se sou eu a conversar com alguém, como tu, ou se faço um painel, ou dois ou três painéis diferentes, com títulos diferentes, que é o que eu estou mais ou menos a tentar. Portanto, tudo isto ainda é um processo e também tem muito a ver comigo, tem muito a ver com os meus gostos e com o meu conhecimento e com tudo aquilo que eu sou, não é? Portanto, eu não quero falar sobre... Por acaso, quero falar sobre futebol. Eu detesto futebol. Mas vejo os jogos da seleção, quando jogam a coisa, opá, claro. Mas, opá, esta loucura de futebol quando uma pessoa faz zapping nos canais, e estão 11 canais ou 15 canais a darem bola. Por amor de Deus. Epá, há outras coisas. E a RTP 2 ali, não é? Ups! Cá estou eu, o que é fantástico. E a RTP Memória também. Agora, eu quero fazer um programa sobre bola com convidados que não saibam nada de bola. Olha, por exemplo, João Pico, vamos aí. O João Vasco Almeida já disse que sim. Agora imagina, o João Vasco Almeida, que também não tem travões às vezes, a falarmos de bola, ou seja, do gramado, não é? Da tática, da técnica, do livre. Do fora de jogo. Vamos fazer um episódio a dizer, como explicar o fora de jogo às mulheres. Mesmo sempre sexista. Às mulheres que elas não perceberam, realmente nunca perceberam o fora de jogo. Tchau, tchau, tchau.